E começando mais um vlog aqui no Dicas de Viagem e Companhia. Esse é o nosso quinto vlog pela Flórida, é isso, Emanuel? Quinto. Você ainda não me conhece, eu sou a Joyce Rodzinski. Não, mentira, é o sexto. É o sexto? É o sexto, porque a gente postou o quarto e tem de ontem. Tá, então é o sexto, gente. E esse jovem senhor aqui... Eu sou o Emanuel Guaduino. A gente tá aqui na Flórida mostrando os nossos dias diariamente com vlogs aqui no YouTube. Então, se tu tá pra vir pra Flórida, tá pensando em vir pra Flórida, já confere os outros vlogs que a gente postou aqui. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E o que a gente tá fazendo agora, Emanuel? São 7h42 da manhã de um sábado. É que o nosso horário comercial não é daqui, né? É do Brasil, então. E nessa família, sábado é sábado-feira. É dia útil. É 9h42 lá, a gente tá trabalhando, né? Então a gente tá aqui trabalhando um pouquinho. Tô tomando um café que o Emanuel fez pra mim. E o Emanuel está tomando um chá. Chá aí. Tomando um chazinho. Então era isso. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje por aqui. De trabalho a gente já sabe o que vai ser. Ah, sim. Até mais. E agora a gente tá saindo pra buscar o nosso almoço aqui. Agora são meio-dia e 26h. Na verdade, a gente já tinha almoço. Ontem a gente fez uma canja pro Emanuel. Daí ele almoçou e jantou a canja. Daí hoje sobrou a canja. A gente disse, vamos almoçar essa canja hoje nós dois. Só que o que a gente fez, Emanuel? O que que tu fez? Eu? Nós, né? Não, eu sou responsável. Tu se esqueceu, mas tu que aqueceu? Tá, mas né? Tu não viu a panela em cima do fogão? Então a gente se esqueceu. Tá bom. E daí como a gente, né, acabou de sair de um piriri, não fazia sentido comer uma canja que tava de um dia pro outro ali, até porque não tá, é inverno aqui, mas tá calor. Então vamos buscar um frango de novo. E hoje, então, a gente vai gravar o vídeo lá no Walmart, que a gente ia gravar ontem de noite e desistimos, porque já tava muito tarde. E um negocinho preto no carro. Já? Então tá. Se não tivesse, eu vou no portal. É que eu não tinha visto. E eu acho que já tava. E então era isso. Trabalhamos a manhã toda, até porque os boletos não tiram férias, né, Manu? Ah, pois é. E vamos lá, então. E cá chegamos no Publix, vamos pegar nosso almoço. E quando a gente entrar ali, eu vou mostrar, a gente vai fazer um vídeo, na verdade, mostrando os preços de produtos da Disney no mercado, né? A gente vai fazer um vídeo no Walmart, que é específico, que é um lugar que encontra muita coisa. só que esse mercado aqui tem muita opção também. Então, depois a gente vai fazer um vídeo, porque são produtos licenciados, tem qualidade, não é aquelas coisas com cara de falsificado, sabe? Vou mostrar agora. Aqui tem, então, algumas camisetas, copinhos. Bonita, né? Olha, gostosa. Toalha. Olha, tem caneca. Tu viu? Essa aqui parece da Disney mesmo. Que tinha lá. Vou mostrar as a Mona Feia pra ela, vamos ver. É, mas acho que aquela de lá tinha tipo Disney dentro. Ah, sim, era melhor. Mas, enfim, tem bastante opção de produto licenciado. É outra marca, né? É licenciado, só. E isso é porque tá bem perto da Disney, senão normalmente os publics não têm esse tipo de produto. A gente já pegou sua refeição e agora a gente vai pagar. Coloca ali. A gente paga sempre com o Maisy. E deu. Ah, já, e você vai pegar a sua notinha, né? Segura. Lembrando que a gente sempre faz as nossas compras, a gente sempre viaja com o Wise, que é um cartão de crédito, digamos que pré-pago, que tem a melhor cotação que a gente já achou, né, Manuel? Sim. Isso que a gente já testou vários. Então, não é o dólar turismo, é sempre o dólar... Comercial mesmo. Comercial, é. Então, vale muito a pena. E a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso link de convite que dá direito à primeira transferência de até equivalente a 500 libras, mas pode ser em qualquer moeda de graça. Então, vale muito a pena. A gente usa o Wise desde 2019, quando a gente fez aquela viagem que a gente ficou alguns meses fora. e usamos o Wise em todos os países que a gente passou. Então, vale muito a pena. E o legal também é que, se, por exemplo, tu comprar dólar e tu não usou todo o teu dólar na viagem e depois tu vai pra Europa, tu pode automaticamente, no aplicativo, transferir pra outra moeda, né? Sim. Então, é muito legal. Tem um salgado em ouro, né? Isso. Então, a gente usa já há alguns anos e recomenda, porque realmente de todos que a gente já testou, que tem vários aí no mercado, é a melhor cotação que existe. Sim, é mais barato que cartão de crédito, sem dúvidas, e mais barato do que... Dos concorrentes. Dos concorrentes, do mesmo estilo, e também do que cartão físico, né? Cartão não. Ah, sim, cartão de crédito. Não. Papel. Dinheiro em papel. É muito mais barato. Então, fica aí nossa dica e vamos comer, que estão com muita força. E agora a gente veio, então, pro Walmart pra fazer a compra, aquela com os cupons que a Joyce tinha falado antes. A gente já viu que o cupom não tá funcionando, né? Ah, sim. A gente vai fazer o que dá. E, enfim, a gente tinha falado ontem. Ah, sim. Tá, vamos lá? Vamos lá. Vamos entrar no Walmart. Olha, tem um passarinho aqui. Ai, ai, ai. Vou embora. Esse produto aqui a gente usa sempre pra secar roupa. E tá bem, bem mais barato que no Dollar Tree. Lá vinha 15 unidades por 1,25. Aqui tem 60. Claro, tem vários, né? De 105, se a gente for calcular, vai ficar mais barato. Só que... Isso aqui vai durar muito tempo. Dura muito tempo, né? Porque o que a gente tá usando, acho que a gente comprou na viagem de 2018. Sim. Então, vamos lá. Ah, enfim, isso daqui serve pra deixar a roupa sem estática e deixa um cheirinho super bom. Daí é só tirar da máquina. Só tira da máquina, dobra e tá pronto. Da máquina de secar. Encontrou esse refri aqui, que também tá grátis. Olha só. 2,18. Daí o cupom faz com que o valor fique gratuito. Conferem. Então, esse negócio de cupom e não pagar e tal é muito bom. Muito maneirinho. Só que, enfim, tem que andar, andar, andar. É só pra diversão. É só pra diversão, porque olha só o tamanho desse mercado. Uma coisa fica em cada ponta. E daí tem que ter tempo, né, gente? Ó, agora a gente tá passando aqui em Old Town, em Celebration. E aqui nessa ruazinha que passou, era a entrada do condomínio que a gente ficou da outra vez, que a gente veio aqui pra Flórida. Ó, aqui esse parque, a gente inclusive veio de noite, mostrando os stories. É bem legal aqui. A gente podia gravar um vídeo aqui, né, mostrando. Podia. Tem um parque de diversões ali dentro. Mas de noite é mais legal. A noite é, que é toda iluminada, é bem legal. E aí, fizemos cuponagem no Walmart, então? Sim, inclusive já comemos. Inclusive já comemos uma barra de cereal, que saiu quanto, Emanuel? 18 centavos. Apenas 18 centavos. É muito orgulho, hein? O Július enlouquece. E a gente veio em uma loja que a gente gosta bastante, que é essa daqui, a Marshalls. Pra que, Joyce? Pra o Emanuel parar de falar que eu só tenho dois looks. Toda piada, né, gente? São só três. Não deixa de ser verdade. A gente vai ali conferindo. Não, deixa de ser mentira. Eu sempre me enrolo nos ditados. Então tá, vamos lá. Enfim, mas quem sabe sair de dois pra três. Então tá positivo. Cego, é tipo, incremento de 50%, ué. E saímos da Marshalls, Emanuel. Sem sacola? Não com sacola, gente. Mas que milagre, hein? Eu já fiz todas as minhas compras da viagem. Eu tenho mais três lookinhos. E tem chocolate. E agora a gente vai comer um chocolate, porque é a única coisa que a gente tem aqui no carro. E comprei, então, na Marshalls, três vestidos... Não, dois vestidos e um macacão. Então agora tenho cinco lookinhos pra viagem. Não preciso mais comprar nenhum lookinho. E... O que é mais? Ah, eu comprei uma caneca também, né? Uma caneca com... Porque como o St. Patrick's Day... É assim que fala? Patrick's Day. É em março. Então tem várias coisas temáticas desse dia. E daí eu achei uma caneca cheia de trevinhos. E, né, eu adoro trevinhos. Quem me acompanha lá no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha ainda, já me acompanha lá. Vou deixar aparecendo aqui. Na descrição também. Eu adoro trevinhos de quatro folhas. Então eu achei que tinha tudo a ver, daí eu comprei. Não precisava de uma caneca, né? Não precisava. Mas daí eu comprei. Não me aguentei. E era isso. Vamos dar mais umas voltas. Aproveitar que é o final de semana. E vamos fazer o que agora? Comer um meio sorobô. Ainda sem five guys, minha gente. A gente tá comendo aqui um sorobô, que é o resto do frango do meio-dia. Com uma batata nova. Com uma batata que a gente tinha, que sobrou da canja, mas sem ser feita, né? Que daí a gente fez tipo um purê com frango. Estamos, olha, pra Estados Unidos muito, muito na linha. Olha que bonito. Tomara que esteja bom. É isso. Tamo ali lavando uma roupa. Ah, sim. A roupa ficou pronta. Tem que colocar secando. E o Manoel daqui a pouco vai editar o vlog de ontem. E a gente vai rever os vídeos que... Reverendo, né? Rever os vídeos que já gravamos e que falta muito ainda na vida. Gravar. Mas enfim, a gente vai ver o que a gente já gravou. E já comemos, já lavamos a louça e agora a gente tá aqui no momento chá. E eu vim aqui mostrar pra vocês que eu tô muito, muito insuportável. Que essa é a caneca que eu falei que eu tinha comprado hoje. É uma caneca que tem vários trevinhos. E eu só achei ela porque, na verdade, eu falei, eu acho, antes, né? St. Patrick's Day. Então tava na sessão especial. E daí eu olhei pra ela, ela me olhou e daí não consegui resistir. Não precisava de uma outra caneca. Não precisava. Mas essa é muito bonitinha, né? Agora a gente vai trabalhar um pouco mais e o Manoel tá aqui. Vou virar pra ele. Tá aqui editando o vídeo. Com um pouco de sono, né, meu amor? Mas estamos aí. E quem é que, de novo, não finalizou o vídeo? A gente acaba gravando várias coisas e esquecendo de gravar o final. Então a gente veio aqui só dar tchau pra vocês. E te lembrar pra gente dar um curtinho nesse vídeo. Dá um curtinho. Dá um curtinho agora, né, gente? Deixa o like. Se inscreve no canal. E amanhã tem mais. Tem mais. Na verdade, já tá gravado, né? A gente tá gravando ao longo desse dia de hoje. Então vai ter vídeo amanhã, com certeza. Até amanhã, então. Tchau.